É hora de abrir caminho para uma evolução sem precedentes. Novo Constellation 26320. Surpreendente, inovador e pronto para o futuro. O novo Super Constellation 26320 chega com grandes diferenciais. Mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia. Ele chega pronto para atender a nova lei de emissões de gases Proconv B8, que visa reduzir emissões em até 75%. O novo motor D08, de 7 litros, traz 320 cavalos de potência e 15% mais torque, agora com 1.200 Nm. Máxima performance com menor consumo de combustível. Seu novo sistema de emissões SCR recebe a injeção de arla e permite o tratamento dos gases nocivos antes de serem emitidos para a atmosfera. A mais moderna caixa de transmissão automatizada VETRONIC agora é de série no Constellation 26320. Disponível com 12 marchas, as trocas são rápidas e inteligentes, com melhor desempenho. Agora, a alavanca de mudança de marchas é no volante. Há recursos avançados como o modo manobra, proporcionando facilidade ao dia a dia. E a função ECO ROLL, que aproveita a inércia e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada. Tudo projetado para ofertar mais segurança, economia e melhor desempenho. Ergonomia e conforto também são prioridade. A atenção ao motorista está em todos os detalhes do novo Constellation 26320. Com novos itens de conforto de série, novo sistema de direção, mais preciso, suave e silencioso. Nova suspensão dianteira parabólica com maior durabilidade e robustez, que aliada ao chassi mais robusto da categoria, amplia a capacidade de carga técnica do Constellation. O conforto fica completo com a nova suspensão da cabine com quatro pontos de amortecimento. Por isso, o novo BED26 para honrar sua robustez. No Constellation 26320, segurança também é de série. Itens da nova legislação foram antecipados. Agora ele traz assistente de partida em rampa, que garante segurança nas saídas em terrenos íngremes. Controle de estabilidade, que ajuda a manter o veículo estável em curvas acentuadas. E controle de tração, que identifica quando o veículo perde a aderência em relação ao solo e atua até recuperar a capacidade trativa e o controle do movimento. Sua nova identidade visual é mais moderna. Agora com DRL integrado aos faróis e luzes de posição e lanternas em LED. O pacote Prime está ainda mais completo. O novo banco do motorista com cinto integrado Premium traz novas funções de ajustes e opções de revestimento que irão surpreender. O novo painel de instrumentos analógico, com display central de 3,5 polegadas, traz mais de 70 novas funcionalidades, como análise do desempenho do motorista, com recomendações para aprimorar mais o consumo de combustível. O volante multifuncional com ajuste de profundidade e altura é de série, com comandos de acesso ao computador de bordo, central multimídia e para atender chamadas de celular. O suporte para celular garante praticidade e segurança na estrada, sem que o motorista perca o foco na condução. E o 26320 está 100% conectado com a plataforma Rio. O gestor da frota tem acesso a dados do veículo e da operação em tempo real. Com tecnologia ainda mais sob medida para os dias de hoje, a Volkswagen Caminhões e Ônibus traz o novo pacote Prime Tech como opcional. Ele conta com o novo painel de instrumentos digital com tela de 10 polegadas, o mais avançado do mercado automotivo brasileiro. Traz mais de 80 funcionalidades, personalizável, intuitivo e prático. E a nova central multimídia de 7 polegadas permite conexão ao celular, espelhamento e ainda o uso de assistentes de voz Google e Siri. São mais de 30 funções e tudo é customizado. Incrível! Líder absoluto do segmento, único, renovado, um super caminhão. Nova geração família Constellation Prime, sob medida para o seu negócio. Surpreenda-se!